Os dois a mensagem cheia de alegria Feliz entre as mulheres, Mãe bendita Posso cantar toda luz e toda a terra Tem um verbo tão cheio de humildade 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 Solve-me em vida, até bem dos céus Venha-me em vida, venha esperança Tem um verbo tão cheio de humildade Tem um verbo tão cheio de humildade Tem um verbo tão cheio de humildade Verdadeira a beleza que nos salva. As vossas mãos apontam a termoia. O rosto de Jesus o Redentor. Convidais a permanecer com ele. Dizem Maria, Mãe do Teu Senhor. Ave Maria, ó Mãe de Deus. Sobre a igreja, a terra e dos céus. Mãe da filócrã, Mãe da esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A bondade, a graça, a paz, a misericórdia de Deus que é nosso Pai, a sabedoria e a vida de Jesus, seu Filho e nosso Senhor, assim como Filho da Virgem Maria, que hoje celebramos na sua Assunção ao Céu, a comunhão, a esperança do Divino Espírito Santo, estejam convosco. Tendo sido saudados nesta celebração pelo Senhor Bispo que vai presidir a esta nossa grande festa e somenidade, o Senhor Dom Rui Valério. Eu, como parco desta comunidade, quero saudar também a todos, bem-vindos, todos vós que vindos de longe e todos vós que também pela Rádio Renascença nos escutais. Quero saudar também, de modo particular, as autoridades aqui presentes que se associam a esta nossa grande festa e, por isso, com a alegria e com a palavra do Senhor Dom Rui Valério, vamos celebrar. Caras irmãs e caros irmãos em Cristo, uma saudação afetuosa a todos vós que, revestidos com as vestes e com os trejes de festa e de alegria, estamos reunidos para elevar o nosso louvor ao Deus da vida, ao Deus da eternidade, a aquele que ilumina os caminhos da nossa existência, uma saudação a vós, irmãs e irmãos que nos seguís através da Rádio Renascença. Saúdo muito afetuosamente o reverendíssimo reitor desta Igreja, o Padre Nuno. Saúdo, Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Póvo de Verzim. E, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os munícipes, incluindo a sua digníssima esposa. Saúdo todos os ilustríssimos vereadores e demais agentes da autarquia ao nível do município. Saúdo, Sua Excelência, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Saúdo todos aqueles que, em nome de elevadas instituições a que estão presentes e representados. Saúdo as irmãs e os irmãos da Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, desta gloriosa terra. E saúdo-vos a todos vós, irmãs e irmãos caríssimos, com a certeza de que a luz que brilhou e resplandeceu na Virgem Santa, alcançando uma pureza absoluta e total, é a luz do amor e da misericórdia do Pai. Então, minha cara irmã e meu caro irmão, permite-te que, iluminado e aquecido por essa luz do amor de Deus, te sintas impelido a elevar-lhe uma súplica de perdão, uma súplica de misericórdia, porque lhe vais manifestar o teu arrependimento por todas aquelas vezes que não viveste e não te situaste-se à altura da tua digníssima vocação para a eternidade e para a santidade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que eu peguei-os por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Deus Eterno e Omnipotente, que elevastes à glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho. Concedem-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura do Apocalipse de São João acompanha-nos neste início da Liturgia da Palavra. As visões do Apocalipse exprimem-se numa linguagem codificada. Elas revelam que Deus arrancou-se os fiéis de todas as formas de morte. Leitura do Apocalipse de São João. O Templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso. Uma mulher, revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão cor de fogo, com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas. A cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu, ornada do ouro mais fino, é o salmo que passamos a escutar. A vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu, ornada do ouro mais fino, é o salmo que passamos a escutar. A vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu, ornada do ouro mais fino, é o salmo que passamos a escutar. A vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu, ornada do ouro mais fino, é o salmo que passamos a escutar. A vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu, ornada do ouro mais fino, é o salmo que passamos a escutar. A vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu, ornada do ouro mais fino, é o salmo que passamos a escutar. A vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu, ornada do ouro mais fino, é o salmo que passamos a escutar. Ornada do ouro mais fino, é o salmo que passamos a escutar. A segunda leitura desta Eucaristia é da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Nesta passagem escolhida para a festa da Assunção, o apóstolo apresenta uma espécie de genealogia da ressurreição. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim. Quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder, é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que se exceptua aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Maria foi levada ao céu Ele é vencedor gritando os anjos Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria o menino exultou-lhe no seio Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor na verdade logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação o menino exultou de alegria no meu seio bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor Maria disse-a então a minha alma glorificou o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque pôs os olhos na humildade da sua serva de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas santo é o seu nome a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias acolheu a Israel seu servo lembrado da sua misericórdia como tinha prometido a nossos pais a Abraão e à sua descendência para sempre Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses e depois regressou a sua casa Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor foi proclamado o Evangelho segundo São Lucas e agora ouviremos a humilhia ao terminar por Dom Rui Valério diz por as Forças Armadas e de Segurança que preside a esta Eucaristia foi elevada em corpo e alma à glória do céu declarava o Papa Pio XII na proclamação da Assunção de Nossa Senhora Ela Maria tornava-se assim a primeira criatura humana a alcançar a plenitude da salvação graça que lhe era concedida como fruto da pura gratuidade do amor do Pai que amando comunica à pessoa amada a sua própria vida atraindo-a para si O amor é a força transbordante que permite que alguém como Maria Santíssima mesmo sendo criatura participe da passagem do tempo para a eternidade e da vitória da vida plena e eterna sobre a morte A alma do mistério que hoje celebramos é, pois, o amor Esse amor que outrora fizera sair Israel da escravidão do Egito e também resgatara Cristo das amarras da morte para a ressurreição elevou Maria da Terra e da sua condição terrena para a glória da ressurreição Deus não quis que conhecesse a corrupção do túmulo aquela que gerou o Senhor da vida A mensagem que hoje Nossa Senhora nos lança é vigorosa Ama e deixa-te amar para que também tu vais sempre mais além Venças todas as amarras e formas de escravidão Não permaneças acucurado sob o peso do medo e das incertezas É o amor de Deus Derramado naquela que Ele escolheu para mãe de Seu Filho que a eleva ao céu Contemplamos e celebramos, pois o mistério fascinante da atração do amor Maria a serva do Senhor por Ele infinitamente amada e que por isso a atrai a si Também nós irmãs e irmãos seremos contínua e constantemente atraídos pelo que amamos e por quem somos amados Maria é atraída para o alto para Deus porque é Ele a razão da sua vida é a Ele que Maria ama apaixonadamente A Assunção de Nossa Senhora é também o fruto da íntima e profunda união que sempre existiu entre ela a sua missão e Jesus Cristo e a sua obra salvadora porque sempre esteve plenamente unida a Cristo Senhor como sua mãe e sua discípula associada estreitamente a Ele na humilhação e no sofrimento não podia deixar de vir a participar do mistério de Cristo ressuscitado e glorificado o que a tornou em tudo conforme a Ele tanto no tempo como na glória Por isso Maria Nossa Mãe e Senhora é como anota o concílio Vaticano II elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como Rainha para assim se conformar mais plenamente com o Seu Filho Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte Hoje nesta solenidade da Assunção de Nossa Senhora celebramos a verdade celebramos a esperança e celebramos a presença Primeiro celebramos a verdade a verdade da ressurreição de Jesus Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram escutávamos na primeira leitura e porque Cristo ressuscitou também nós ressuscitaremos a Maria é dado o privilégio e a graça de ser a primeira a participar dessa plenitude a Santíssima Virgem testemunha e confirma a verdade da ressurreição de Jesus Cristo confirma que do mistério central da nossa fé a ressurreição de Jesus Cristo e rompe uma força de vida nova de tal maneira absoluta que transborda e investe os que amam a Deus e por Deus são amados conferindo-lhes participação na própria vida divina o mistério que hoje celebramos a elevação ao céu da Santíssima Virgem celebra antes de mais a verdade da ressurreição de Jesus não é um mito a ressurreição não é uma fábula é a verdade de Cristo e do cristianismo porque Cristo ressuscitou também nós ressuscitamos e a primeira a quem é concedida a graça da glorificação do seu corpo é a Santíssima Virgem Nossa Senhora seja louvada bem-aventurada sois ó mãe porque em vida fostes toda de Deus e de Deus continuais a ser toda na glória não só o vosso espírito não apenas a alma pura se reencontra com a sua fonte na hora da vossa assunção mas também o vosso corpo puríssimo vem glorificado na senda da ressurreição de vosso filho sois ó mãe a primeira a tomar parte na graça da plenitude de vida eterna e abrir-nos horizontes de esperança de comunhão de compromisso e de testemunho mas celebramos hoje também a verdade do ser humano de nós próprios que é feito para a vida e não para a morte a mais profunda e autêntica palavra para dizer pessoa é vida vida que brota do amor não morte que vem do pecado do egoísmo e da indiferença celebramos a verdade do ser humano que é criado para a salvação nossa senhora na humildade do mistério possante da sua assunção testemunha a salvação de todos os homens e também a salvação do homem todo a plenitude da vida é chamado o nosso espírito a nossa alma mas também o nosso corpo a verdade da salvação para todos os homens e para o homem todo daqui resulta o sentido da dignidade integral do ser humano não podemos pois permitir que quer nas coisas do espírito quer nas coisas do corpo a pessoa humana sofra desprezo ou humilhação o mistério que celebramos hoje na fé impõe que se garanta sempre a dignidade de cada pessoa seja na saúde seja na doença seja no trabalho seja no desemprego novas formas de neognosticismo tendem pois a desvalorizar alguma destas dimensões celebramos a verdade mas celebramos também a esperança o poeta francês Charles Pegui um dos seus mais belos poemas escreve que Deus não se surpreende com a fé com a capacidade do ser humano acreditar porque e cito diz Deus eu resplandeço de tal maneira nas minhas criaturas que é impossível não acreditar em mim também não se maravilha com o amor que o ser humano é capaz de experimentar para com ele e para com os outros porque cito são tão frágeis e débeis que só amando os seres humanos conseguiram viver mas o que me espanta diz Deus é a esperança e disso não canso essa pequena esperança que parece ser nada essa esperança menina imortal hoje então é o dia de exultarmos com o espanto de Deus porque a celebração do mistério da assunção de Nossa Senhora ao céu equivale a celebrar a esperança de que também nós somos chamados à glória eterna à plena condição de ressuscitados em Cristo também nós iremos alcançar aquele corpo glorioso que nos introduzirá na plena comunhão do amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo de facto como escreve um padre da igreja só com o corpo é possível a plena comunhão com Deus no corpo ressuscitado a esperança é a luz a iluminar os nossos caminhos é o alimento a nutrir as nossas fadigas é o alento para nunca desistirmos nem na vida nem da vida antes retomarmos sempre novamente o caminho por isso a esperança também se torna compromisso e dedicação porque nos coloca na urgência de construir o mundo à imagem do céu a esperança permite antecipar para hoje o que esperamos para o reino de Deus e testemunhá-lo com a dedicação da nossa vida ao Senhor da história e da eternidade celebramos a verdade celebramos a esperança celebramos a presença a presença de Maria ela subiu ao céu não para ser subtraída à terra não para se retirar do mundo da humanidade mas para estar mais intimamente presente na vida e na história de cada um de nós de facto Maria está sempre presente na nossa vida em todas as horas ela está conosco aliás é isso mesmo que recitamos na oração da Ave Maria quando dizemos rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte ela enche e preenche o nosso tempo a nossa vida Maria é a Senhora sempre presente mas curiosamente presente em todas as horas mas sempre na hora de alguém que não dela própria na anunciação Nossa Senhora está presente na sublime hora de Deus que envia o seu filho ao mundo em Caná da Galileia ela está presente numa hora que se revelará ser a hora do filho no Calvário aos pés da cruz está presente na hora da nova humanidade gerada a partir do sangue do Redentor no Cenáculo no dia de Pentecostes está presente na hora da igreja e finalmente na Assunção está presente na sua hora contudo sendo elevada ao céu entra na eternidade por isso Maria está sempre presente nas horas de outro jamais nas horas da sua própria vida testemunha assim a máxima doação e entrega àqueles que ama ela exulta no cântico do Magnificado como escutávamos no Evangelho a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador porque pôs os olhos na humildade da sua serva o olhar de Deus sente-se atraído pela Virgem Santíssima pôs os olhos na humildade da sua serva onde ela está a incida em repouso em os olhos do Senhor acolhamos pois Nossa Senhora no céu do nosso coração e da nossa vida para que o Senhor Deus ao procurá-la a encontre em nós e com ela nos encontre também e nos revele que hoje somos a morada do Espírito e da Santíssima Virgem e se somos moradas deles é porque na terra somos chamados a ser fragmentos de céu e no tempo convocados a ser fragmentos de eternidade amém acolhemos Maria no céu do nosso coração uma das últimas frases da humilha de Dom Rui Valério nesta solidade da Assunção da Virgem Santa Maria hoje celebramos o amor no dia em que celebramos que Maria foi elevada à glória da ressurreição três palavras de Dom Rui Valério verdade esperança e presença Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio-se ó Senhor Jesus Cristo Filho e Génita de Deus Espírito Pai em todos os séculos Deus de Deus Deus de Deus Deus verdadeiro de Deus verdadeiro dado não criado um substancial ao Pai vela todas as coisas foram feitas por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo e sempre a Virgem Maria e se resolvem também por nós foi crucificado supone-se cuidados padeceu e foi-se culpado a suspeita a sua vida conforme as Escrituras e se deu aos céus quando está sentado à direita do Pai por nós a vida e a sua glória para a verdade de Cristo e os mortos e o seu reino não tráfilo creio-se Espírito Santo Senhor para a vida recebe o Pai do Filho e o Pai do Filho e o Adorado e o Adorado Ele falou para os profetas creio na Igreja e a União Santa Católica e Cristólica profeço-me sobre a Igreja para a missão dos pecados e espero a ressurreição de nós e a vida do Mundo que há de ver Amém Irmãs e irmãos caríssimos neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo da Santa Maria chega até Deus por intercessão da Virgem cheia de graça à nossa oração unânime e digamos cantando pela Igreja que nos fez renascer em Cristo para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos e de os ver alcançar o Reino Eterno cantemos por intercessão da Virgem Maria pelos discípulos de Jesus Cristo para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejem com ardor alcançar os bens do céu cantemos por intercessão da Virgem Maria e desejem e desejem por nós a Virgem cheia de graça pelos que sofrem humilhações humilhações e passem humilhações para que o Senhor os encha e lhes dê o desejo da santidade cantemos por intercessão da Virgem Maria e desejem e desejem por nós e desejem por nós a Virgem santíssima a Virgem Maria santíssima cantemos por intercessão da Virgem Maria e desejem e desejem por nós a Virgem cheia de graça por todos por todos nós aqui presentes em assembleia para que Deus nos dê a graça da humildade à imitação da vida simples da Virgem Mãe cantemos por intercessão da Virgem Maria e desejem por nós a Virgem cheia de graça Senhor nosso Deus vai à igreja a graça de imitar a Rainha do Céu que deu ao mundo o vosso Filho e de entrar um dia na glória onde ela já se encontra ornada do ouro mais fino por Cristo nosso Senhor Amém A Rádio Renascença a transmitir a partir da Póvo de Varzim na igreja de Nossa Senhora da Lapa a Eucaristia na solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria esta Eucaristia é presidida por Dom Rui Valério Bispo das Forças Armadas e de Segurança que na sua humilha acabou de fazer uma exortação importante acolhamos Maria no céu do nosso coração e neste dia afirmou que celebramos a verdade a esperança e a presença em primeiro lugar a verdade da vida da vida do ser humano e a verdade da ressurreição de Cristo garantindo que também nós ressuscitaremos a história de Cristo não é uma fábula mas a verdade da nossa fé e nesse momento uma um pedido pela dignidade de cada pessoa um pedido quase em forma de exigência a verdade da vida da vida de cada um de nós uma segunda palavra a palavra de esperança a força da esperança a esperança que é a luz que ilumina o caminho e depois neste dia a presença de Maria disse Dom Rui Valério que a assunção aos céus da Virgem Santa Maria é para estar sempre presente nas nossas vidas e nós estamos aqui na igreja de Nossa Senhora da Lapa uma igreja que no ano 2022 fará 250 anos ela que foi erigida a 15 de agosto de 1772 essa é a data da bênção solene desta igreja este agora o momento da apresentação dos dons e do início da liturgia eucarística com a apresentação dos dons o pão e o vinho inicia-se a liturgia eucarística que é o núcleo fundamental de cada celebração será feita memória da última ceia e assim entramos na profundidade do mistério da fé pão e vinho corpo e sangue o Senhor mostra-nos o caminho da salvação por Cristo com Cristo e em Cristo somos todos restituídos à vida os vossos conflores não podem ser ditos que são infinitos cada vez maiores destes prontos todos e que são todos Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cesais de reunir para vós um povo que, de um extremo ao outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Amém. 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 Mandou-se celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa glória, o abalá-nos a nossa resupressão. Vire, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmei a vossa Igreja, na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na Terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge Ortiga, seu Bispo Auxiliar, o Bispo aqui presente, Dom Rui, e todos os Bispos e Ministros Sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença e reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e, na verdade, somos filhas e filhos de Deus, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz esteja consigo. Nesta Eucaristia é tempo de manifestar a paz de estarmos juntos neste belo encontro com Jesus na solidariedade da Assunção da Virgem Santa Maria. Enviamos para si um abraço fraterno e amigo, especialmente para as pessoas que nos estão a ouvir e que estão doentes. A paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Felizes, os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Rádio Renascença é transmitir a Eucaristia da Igreja Nossa Senhora da Lapa, na Póvoa de Varzim, nesta solidariedade da Assunção de Virgem Santa Maria. Nesta Eucaristia é tempo de comunhão. Maria no céu do céu do céu do nosso coração. E falou, sobretudo, de três palavras importantes neste dia. A verdade, a esperança e a presença da nossa fé. Em particular, da presença de Maria, neste dia em que celebramos a sua Assunção aos céus. Uma pequena nota em relação a esta igreja, onde estamos, é um edifício simples de feição barroca, mandado erigir pela comunidade pescatória local, onde as famílias recorrem nos momentos difíceis. E, precisamente, a bênção solene, como já há pouco referi, foi no dia 15 de agosto de 1772. Estamos a poucos anos da comemoração dos seus 250 anos. É uma igreja com um valor cultural e simbólico significativos. Apresenta um pequeno farol desativado, voltado para o mar. E que dá singularidade a esta igreja. Uma verdadeira ligação sentimental entre a igreja e os pescadores daqui da Póvoa de Varzim. Ainda uma nota importante nesta solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria. Das três dimensões que, no dia de hoje, a oração mariana é importante. E podemos rezar por Maria. Podemos rezar com Maria e como Maria. Rezar por Maria não é rezar diretamente a Maria, porque a oração dirige-se a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Só Deus atende a oração. Por isso, rezar por Maria é pedir que Ele reze por nós. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A sua intervenção maternal, em Canã, por exemplo, resume bem a sua intercessão em nosso favor. Depois, rezar com Maria. Muito mais do que ajoelharmos diante dela, é ajoelharmonos ao seu lado, para nos juntarmos à sua oração. E neste dia, também rezar como Maria, é fazer como ela fazia, que guardava e meditava no seu coração, por exemplo, os acontecimentos do nascimento e da infância de Jesus. A nós, cabe-nos meditar o Evangelho e, à luz do Espírito Santo, avançarmos nos caminhos da verdade. Pormos os nossos passos nos passos de Maria, para dizer com ela, com confiança, tudo seja feito segundo a Tua Palavra, Senhor. Amor! Amém. 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 Neste final do momento da comunhão, momento para recordar e informar que esta tarde a Real Irmandade local, a Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, promove uma solene e majestosa procissão pelas ruas, aqui junto à Igreja de Nossa Senhora da Lapa, na Póvoa de Varzim. Será pelas 16 horas, durante esta tarde. E agora o momento para a oração de pós-de-comunhão e a benção final. E agora o momento para a oração de pós-de-comunhão e a benção de pós-de-comunhão e a benção de pós-de-comunhão e a benção de pós-de-comunhão. Misericórdias domini, vim eterno de pós-de-comunhão e a benção de pós-de-comunhão e a benção de pós-de-comunhão. Misericórdias domini, vim eterno de pós-de-comunhão e a benção de pós-de-comunhão e a benção de pós-de-comunhão. Misericórdias domini, vim eterno de pós-de-comunhão e a benção. Misericórdias domini, vim eterno de pós-de-comunhão e a benção de pós-de-comunhão. Misericórdias domini, vim eterno de pós-de-comunhão. Oremos Senhor, que nos alimentastes com o pão da vida eterna, Concedem-nos por intercessão da Virgem Santa Maria Elevada ao céu a graça de chegarmos à glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Deus, que na sua benigna providência Por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria Quis salvar o género humano Se digne enriquecer-vos com a sua benção Deus vos faça sentir Sempre e em toda a parte A proteção da Virgem Santíssima Pela qual recebestes o autor da vida Amém A todos vós Que hoje vos reunistes para celebrar Digno e fervor, digno e fervorosamente A solenidade da bem-aventurada Virgem Maria Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna Amém A Rádio Renascença termina também esta emissão E nós iremos permanecer ainda aqui no lugar desta casa, deste templo Para fazermos uma última homenagem a Nossa Senhora Com votos da continuação de um santo dia Nomeadamente e também àqueles que nos acompanharam através da emissora católica portuguesa A Rádio Renascença Nossa Senhora a todos abençoe e proteja e guie pelos caminhos da verdade, do amor e da esperança A vós, aos vossos familiares, àqueles que estão presentes nos afetos dos vossos corações A esta comunidade que se revestiu de alegria e que se revestiu de honra e louvor Continuação de uma solene celebração Ida em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus A bênção final de Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança Que presidiu esta celebração na solenidade da Assunção de Virgem Santa Maria Aqui a partir da Povo de Varzim, Igreja de Nossa Senhora da Lapa Mais logo, às 16 horas, para quem estiver aqui na Povo de Varzim ou nas mediações Poderá acompanhar aqui ao vivo a procissão Durante a tarde que é organizada pela Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção Os cânticos foram propostos nesta missa pela condução do Maestro Arnaldo Vareiro Acompanhado ao órgão pelo organista Daniel Souza Consigo estiveram Rui Saraiva nos comentários e José Luís Moreira no apoio técnico Resta-nos agradecer a atenção que nos dispensou durante esta transmissão da Eucaristia Uma saudação muito especial para si que está doente e acompanhou a nossa transmissão Ela foi para si muito especialmente Para todos os nossos votos de um dia muito feliz Nesta festa da Assunção de Virgem Santa Maria Bom dia, eu obrigado Obrigado